Daniel Alves está preso em uma penitenciária de Barcelona após uma denúncia por supostamente bater e estupar com a mulher. Mas qual que é a denúncia? Em depoimento, uma mulher de 23 anos denunciou ter sido forçada a colocar aqui, sem de ter sido agredida pelo jogador. Mas, aonde aconteceu e quando? Foi no dia 30 de dezembro, em uma casa noturna em Sótão, em Barcelona. Mas, precisamente dentro de um banheiro VIP do local. Bom, os detalhes da denúncia que a mulher fez são explícitos. Mas, eu não vou falar aqui, se vocês quiserem ver, vai lá no jornal. O jornal catalão diz ter tido acesso a esse depoimento, que suposta vítima deu à polícia. No documento, ela teria explicado que Daniel Alves subiu o vestido dela e tentou fazer essas coisas aqui que eu não vou falar. Bom, a mulher teria tentado resistir e ter sido agredida em seguida Daniel Alves aqui com força. Mas, porque ele está na Espanha se ele joga no México? Joga, né? Daniel Alves passou recesso de fim de ano com a modelo espanhola Joana Sanz. Em Barcelona, no último dia 30. Ele voltou ao país na semana passada por causa do falecimento de sua sogra. Bom, e o lateral foi liberado do jogo do Pumas, que ele joga lá no México. E eu já vou explicar o que aconteceu com o Pumas. Que ele, o Pumas, rescindiu o contrato com ele. E bom, e ele é esperado de volta no dia 22. Só que isso não vai acontecer, porque ele está preso. Se as provas mostram que foi uma agressão sexual leve, a pena é de 1 a 4 anos. Se aparece e concluir o que houve, que os jornais dizem, né? Ou seja, o que houve uma agressão sexual com violação. A pena é de 4 a 12 anos. Bom, mas, porque ele foi preso e sem pagar a fiança? Porque há indícios de que o Daniel Alves cometeu os crimes do que é acusado. Então, rapaziada, é muito delicada essa situação. O pedido de prisão provisório foi feito pela ministra e era o público espanhol. E a juíza do caso aceitou. O entendimento da justiça é de que o depoimento da suposta vítima e as provas colhidas até agora são condundentes. E a prisão foi decretada sem direito à fiança para evitar a ocupação de provas ou risco de fuga, caso ele fuja para algum outro país. Afinal, ele já joga no México. Bom, e ele foi intimado a depor em uma delegacia de Barcelona hoje pela manhã. E negou as acusações. A suposta vítima já havia dada a sua versão antes. A polícia acreditou no depoimento da mulher, por isso o Daniel Alves foi detido. Horas depois, foi levado em uma viatura policial à presença da Luisa Maria Conceição Canto Martim, que declarou a sua prisão provisória. E Daniel Alves foi encaminhado à penitenciária próxima aonde está. O Daniel Alves vai ficar preso até o julgamento, por isso que ele está provisoriamente preso. Ele está na penitenciária Brans 1, em Barcelona, onde passa por um exame médico e psicológico antes de ser encaminhado para uma cela, como é de prática com qualquer pessoa. Só que olha isso que importante. O local de detenção é muito diferente das prisões comuns brasileiras, pois tem celas para uma ou duas pessoas, área de piscina e biblioteca. Vê se pode isso, rapaziada. Olha o que está acontecendo. Bom, e a justiça segue investigando esse caso, tomando depoimento de testemunhas, fazendo a perícia do local e avaliando os exames médicos. Há um prazo de quatro anos para concluir essa investigação, mas há a tendência que toda essa investigação termine antes. Bom, e Daniel Alves fez um vídeo explicando, mas ele alegou relação consensual, e assim se contradiz, diz o jornal. Bom, ao canal espanhol Antena 3, Daniel Alves havia falado que nunca tinha conhecido aquela moça que o acusou. No entanto, segundo o El Periódico, o atleta afirmou num depoimento de defesa que as relações com a vítima na boate Sutton foram consentidas. Tais contradições somadas a outros elementos de acusação foram determinantes para a prisão do jogador. Ao escrever sobre o assunto El Paris, afirmou que Daniel Alves falou por 45 minutos com numerosas contradições. A decisão da justiça catalã, ao final dos depoimentos, foi de prender preventivamente o atleta. Bom, e lembra da modelo que eu falei no começo do vídeo? A Joana Sanz, a mulher do Daniel Alves? Bom, ela acabou de reclamar da presença dos jornalistas que estão na porta de sua casa, em Barcelona. Bom, a modelo pediu privacidade e empatia aos profissionais. É, rapaziada, essa situação é muito difícil de lidar, principalmente para a Joana, porque ela tem um marido acusado de... feito aquelas coisas que eu não posso falar. E fora esses jornalistas que estão na casa dela tentando saber notícia, notícia pra cá. Então é uma situação bem difícil. É, rapaziada, é uma situação muito complicada para ambos os lados, mas principalmente para a vítima, né? Se isso se contratizar. É, eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, com um assunto bem delicado, bem complexo. E eu queria pedir também o like nesse vídeo, que você inscreva-se nesse canal, que eu tenho a meta de atingir 2 mil inscritos. Já estamos quase com 2 mil. Muito obrigado e valeu!